No decorrer de todo esse período ainda do ano passado, nós fomos vários momentos hostilizados por setores da sociedade que, levadas pela liderança presidencial, dizendo que se a gente queria isolamento, então que a gente fosse dar alimento para as famílias pobres. E realmente nós fizemos campanhas solidárias de alimentação, arrecadação de alimentos para as pessoas. E hoje a gente está confirmado, está em tudo, é a imprensa, todo mundo determina, coloca que esse presidente da República efetivamente provocou um genocídio premeditado ao atrasar as vacinas, ao fazer campanha contra o distanciamento e contra todos os procedimentos orientados pela medicina.